Tudo que existe nesse vasto território que se chama Brasil foi cultivado ou levantado pela raça negra. Ela construiu o nosso país. E o capital empregado na aquisição de nossos escravos, quem nos idealizará? Se tiver que lutar, lutaremos, mas não podemos aceitar essa lei. Legenda por Sônia Ruberti Kalunga, kitomo, sema, kalunga, kitomo, sambi, aiô. Kalunga, kitomo, kitomo, kitomo. Kalunga, kitomo. Kalunga, kitomo, kitomo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL